Diretamente ou indiretamente, dá pra perceber que muitas pessoas não possuem a expansão do Space Flight Simulator e querem que eu traga vídeos sem usá-la. E realmente, pelo que sei, a maioria dos telespectadores não tem a expansão comprada. Por isso, hoje estarei iniciando uma nova série, onde quero fazer diversos tutoriais específicos para quem não possui ela. Nós vamos começar enviando um rover para a Lua. Se você quiser executar também, tenho certeza que será muito fácil, mesmo para alguém bem iniciante. Esse é o foguete que iremos utilizar nesse episódio. Ele possui dois estágios com apenas 84 toneladas. Isso porque o jogo sem a expansão é bem limitado. Espero que não tenha ficado feio. A Blueprint, isso é, essa construção, está disponível para download na descrição do vídeo, para que você instale em seu jogo. Vamos iniciar o lançamento. Mesmo sendo bem pequeno, esse foguete é capaz de pousar na Lua. Não tenho certeza, mas talvez com um pouco de esforço dê para levá-lo para Marte também. Vamos seguir a inclinação para fazer um órbita de modo mais eficiente. Acabou o combustível. Hora de soltar o primeiro estágio. Lembre-se de abrir as pernas de pouso antes de soltar o félio. Depois você pode fechá-las. Vamos concluir a órbita. Agora vamos setar a Lua como água. Vamos fazer um ponto de salvo para fazer a manobra de transferência. Precisamos desacelerar para fazer a órbita e depois descer. Precisamos desacelerar para fazer a órbita e depois descer. e depois descer. Vamos fazer um ponto de salvo para fazer a manobra de transferência. E depois descer. da missão. É necessário desacelerar para pousar na lua. Comece retirando toda a velocidade horizontal. Agora também precisamos remover a velocidade vertical e descer bem lentamente. Recomendo que toque o solo a menos de 5 metros por segundo. Se passar disso, há uma grande chance de você quebrar uma parte de seu foguete. Pronto! Vamos recolher a perna de pouso esquerda e virar lentamente nosso segundo estágio. Assim poderemos liberar o rover. Caramba! O desacoplador está muito forte. Levei um susto quando o rover foi solto. Concluímos a missão com sucesso. Agora temos um rover para poder andar pela lua. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho